Em convênio com o governo de Goiás, uma praça será construída no setor Morada do Sol em Santa Rita do Araguaia. Os materiais já começaram a chegar e a obra deverá durar cerca de 180 dias para ser entregue à comunidade. Isso, nós vamos estar agora fazendo a praça, Praça Morada do Sol. Hoje mesmo chegou a carreta de pavers, mais ou menos umas 40 toneladas e no total vai ser 6 carretas. É uma obra em convênio com o governo e nós já vamos estar iniciando, vamos fazer em mutirão com os funcionários da prefeitura e companheiros que puder ajudar a gente. E esse material já está aí na obra e provavelmente já vamos estar iniciando daqui a mais uns 10 dias, vamos estar iniciando essa obra. O prazo para essa obra vai ser em torno de mais ou menos 180 dias. É uma praça que vai ser bastante arborizada, vai ter passeio para caminhada, vai ter quadra de areia, nós vamos ter aí uma fonte luminosa. Então assim, é uma obra que o prefeito João Batista correu atrás, graças a Deus ele conseguiu. E vai estar fazendo aí para a população, tanto para os moradores da Morada do Sol e Mutirão, quanto para a vizinhança ali ter um local para fazer caminhada ou uma área de lazer.